Bolinho de feijão fácil 2 colheres de sopa de chê Feijão dormido, cerca de metade de uma panela 1 e meia colher de chá de cominho Sal a gosto Meia xícara de chá azeite 1 colher de chá de mostarda de jom 1 colher de chá de páprica defumada 1 colher de chá de pimenta calabresa Farinha de mandioca, até dar o ponto 2 dentes de alho picados 1 xícara de chá de couve Óleo para fritar Reúna todos os ingredientes Em um recipiente hidrate a chê, misture e deixe descansar Em outra tigela, coloque o feijão e bata ele com um mexer para deixá-lo uniforme Adicione o cominho, o sal, o azeite, a mostarda, a páprica, a pimenta, a chia e misture bem Gradualmente vá acrescentando a farinha de mandioca e misturando até dar o ponto, uma massa mais consistente Reserve Em uma frigideira, refogue o alho Coloque a couve, o sal e deixe fritar Desligue o fogo e reserve Pegue pequenas porções da massa, abra com as mãos, coloque a couve no meio e feche formando uma bolinha Repita o processo com toda a massa Frite em óleo bem quente Agora é só servir Bolinho de feijão fácil